Ele mente. Ele mente. Batista mente, tá mentindo nos podcasts. Batista tá mentindo. Te amo, maninho, mas Batista tá mentindo. Mas tá mentindo. É, tá mentindo, tá mentindo. O do Zangbeto, é isso aí. O que é Zangbeto? Zangbeto não é aquele bagulho que fica girando assim, de palha? Não, é... Ele que falou o Zangbeto. Não, não é Zangbeto. Batista fala à toa, ele é maluco. É o... É palhaço, teoricamente. Mas palhaço por causa da palha, né? Palhaço por causa da palha. É o termo mais popular. Dependendo do país ou da região, ele muda de nome. Mas são... Vou falar moldura, pra as pessoas entenderem melhor. Não tem pessoas dentro. Eles são movidos por espíritos. Aquela dança... Já mostrou... Tem até vídeos recentes no Instagram. Tem vídeo que você acha um, Gabriel, pra gente jogar aqui na tela? Que eles mostraram como é que montam, como é que faz o ritual. E dentro, você vê, todo mundo jurava que dentro do palhaço tinha pessoas, mas não. Eles são movidos pra rituais de nascimento ou não, ou outras seitas. E são almas que estão dentro e que fazem voar, que fazem aquela dança enquanto as pessoas são. Mas você mesmo? Você acredita piamente nisso? Não, não acredito. Eu já vi. Não tem gente dentro. Não tem gente dentro? Não tem gente dentro. Não tem gente dentro. Eu sou um pouco cético. Eu sei. Eu também sou. Mas é isso que eu digo. O recorte de viver aqui e ter visto coisas lá, eu sei que o que é real. Eu não sou uma pessoa completamente cética, não. Eu já vi muita coisa. Já vi rituais, assim, de ver aparecer imagens. É mesmo? Uma bacia d'água, é. Já vi muita coisa. Aparecer a imagem? É. De uma pessoa, assim? É. E às vezes tinha coisa que você tinha... Eu falo, não, eu não quero ver, eu tô com medo. Não, vai ficar aqui, vai participar. Não dá merda. Não dá medo. O que é isso? Dá medo. Banho com terra, com argila. Tem coisa que... Ah, não. Isso é... Mas isso é... É tranquilinho, né? É básico. Como é que fala? É... Tem até na Ásia, né? Aqueles banhos. Não, tem no Odésia, tipo... O botecário tem produtos de banho de argilho. Em Natal, você tem uma areia lá que é boa pra pele. Deixa eu ver. É... Bota xinganji. Vamos ver. Xinganji é palhaço na língua mundo. Mas xinganji é com S-H-I? É. Xinganji. Bota aí. Pra gente ver. Porque esse negócio dá medo, cara. Dá medo. Se não tiver realmente... Bom, eu não tô desconfiando de você, pelo amor de Deus. Mas se não tiver ninguém lá dentro, o bagulho fica girando igual... Não tem gente. Não tem gente. Tem alma. Tem alma. Dentro tem alma. Achou? Não? Cara, ela já achou aqui em dois minutos. Me manda um... Cara, é todo um ritual. Me manda o link, que aí eu mando pra ele. Deixa eu ver aqui. Vou te mandar. Vou te mandar. Mas tu nunca viu isso não, Gabriel? Negócio de palha que fica girando assim? Batista fala essa parada o tempo todo lá. O nego bota isso o tempo todo. Ele tem medo. Não sabe de muita coisa. Eu também tenho medo. Ô, Batista, tem que vir aqui gravar. Por favor. Por favor, venha. Porque... Eu tinha visto esses dias. Aliás, eu... Não sei se eu cheguei a salvar no Instagram de um cara... Um brasileiro. Ele fica viajando vários países pelo mundo. E ele foi pra... Não pra Angola. Foi pra outro país africano. E ele falou... Vou mostrar aqui pra vocês o ritual. Realmente eu tô vendo e não tem nada dentro. Ele mostrou. E em alguns lugares não é permitido filmar. Ah, imagino. Ah. É mais... Vai revelar pro mundo todos os segredos. Eu vi que tem lugar que você não pode entrar sem a autorização do pajé. Não sei. É do... Do líder, né? É do líder religioso. Aí o Batista também falou que quando entra, tem gente que entra sem a autorização e nunca mais é visto. Nunca mais é visto. É. Mas aí talvez não seja espírito, né? Talvez seja... Mas isso aí não é tão tipo... Ah, aqui na cidade, não. Tem que ir lá no meio, lá no fundo. É. É. São rituais tribais que... É. Em Angola, por exemplo, quando você faz algumas viagens... Você me mandou o link? Não. Me manda o link pra eu mandar o link. Eu queria achar um outro vídeo que aparece a melhor. Em Angola, às vezes, tem estados que você faz viagem de carro, assim, viagens longas, e você encontra o produto na estrada sem ninguém vendendo. Tipo, fica lá saco de carvão e não tem ninguém. Aí você tem que ficar lá com o carro e esperar que apareça alguém pra poder comprar. Ou você pega... Eu achei que era o espírito vendendo pra você. Ou você pega o produto e deixa o dinheiro. De ver escrito. Agora, se nunca... Agora, pega... Não, vira o carro cinco minutos depois. Vira o carro cinco minutos depois. Vira o carro, capota. Capota. Tá maluco. Olha isso, cara. A gente podia marcar um episódio, você e ele aqui falando as coisas da Angola, e você dizendo que Batista tá mentindo. Te amo, maninho. Mas Batista tá mentindo. É, tá mentindo, tá mentindo. Cadê? Você me mandou o link pra passar aqui na tela? Esse canal é bem legal pra você saber várias coisas, velho. Africa. Eita. Tem várias, várias coisas a respeito da língua. Posso me encaminhar? Pode. No WhatsApp aqui? Licença, tá? Ó, pra você ver que eu tô me mandando. Rafael, não faça pix, não. Ah, você mandou o Rafael. Não. Se não vai ter o... Como é que chama? Como é que é o nome do... Vai ter o... Tá, tá, tá. Vai ter tala. Vou mandar uma tala. Não, Deus me livre. Não, mando não. Não, nem eu desejo isso. Tu não achou não, Gabriel? Então depois a gente bota no corte. Gabriel não sabe... Gabriel, tu tá onde? É, o Gabriel... Ele tá no Tinder. Não, é... Olha com isso, Gabriel. Olha, o Gabriel... É porque você não tá disponível no mercado mais, né? Porque a gente precisa de currículo. Você tem currículo aí. Se você sabe controlar uma live e é um pouquinho mais esperto que o Gabriel, por favor, manda seu currículo lá no Instagram. Estamos com vagas aberta, galera. Deixem aqui nos comentários, por favor. Mande pros seus amigos. Ativem o sininho. Mande pros seus amigos. Ativem o sininho. Se inscrevam no canal. E deixe o like. Cadê? Não vai achar, né? Bota... Peraí, porque também eu procurei pra esse xingante e não achei. Deixa eu ver. Feitiçaria... Angola. Eu sei, mas eu queria que ela mostrasse pra falar. Feitiçaria Angola. Não, porque... Aqui, ó. Porque é isso aqui, não é? Eles acharam no Flow. Aqui. É, vê o nome aí embaixo. Batista... É... Cadê? É que tem muito vídeo. Tem muito vídeo. É difícil escolher um... Mulher com pé de bode? Tem isso? Não. Tem aqui, ó. Não. Mulher com pé de bode. Feitiçaria. Aí, ó. Agora tu vai assistir isso daí. Eu não vou ficar assistindo tudo, não. Até porque senão eu não consigo... A gente não consegue terminar. Aqui. Aqui, ó. Zangbeto. É... Ó, tá vendo? Zangbeto é real. Mostra. Aqui. É Zangbeto que fala o nome aqui. Pelo menos o cara falou. Deixa eu mandar. Não tem... Não tem gente. É alma. Aqui, ó. Então, a hora dela. Eu sei, Gabriel. Eu sei. O Gabriel também tá doido pra ir embora. Olha a hora dela. Tem que ir embora. Ô, Projac, espera um minuto. Vê aí. Rapidinho. Aí já joga na tela. Estourada. 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 Que horas que é? 19h30? Ih, tem que ir embora. Vai ficar, vai falar. Vai ficar, vai falar. Vai ficar, vai falar. Não, 19h30? São 5h30, pô. Tem 40 minutos daqui até lá. Eu tenho que me maquiar. Você já tá tão bonita. Não, tem que botar um look. Ah, tá. Não, eu já vou te limpar. Vai que o Bonifá vatina. Entra aí rapidinho. Entra aí. Caraca, já pensou? Não pode. Não fez nem mala. Sei lá, não pode. É a Globo, fi. É a Globo. Eles mandam. Aí, ó. Ó o bagulho girando. É. É isso. E não tem nada ali. Mas não, tem uma perna aqui, ó. É uma perna de pau, eu acho. Não. É porque tem várias coisas. Tem gente que coloca a sua palha na cintura e fica dançando. Desde criança e tal. Passa aí que tem mais. Tem várias coisas. Mas essa... Aí, aí. Olha. Vai, vai. Não tem nada. Eu queria muito ter achado um vídeo que eu vi no Instagram esses dias. Se eu achar, eu reencaminho. Mas você já foi nesses rituais? Eu já vi esse ritual. Desde muito nova, criança, eu ficava curiosa. Pra saber se tem, ó. Não tem nada dentro, ó. Não tem nada? Não tem, tipo, um anão? Não tem nada. E é um movimento muito rápido. É. Boa, vai pra lá, vai pra cá. E às vezes gira de lado, assim, também, né? Cara, é muita doideira, cara. É. Tem uns bagulho no... Aí, aí. Vai lá. Ó. Cara, e gira muito rápido, né? E gira muito rápido. Mas isso é só uma demonstração ou tem alguma utilidade pública? Tem utilidade pública. Quem vê abençoados, sei lá. É feito em eventos abençoados, rituais. Um ano de não sei o quê. Alguma conquista relacionada pra... Que vá fazer bem pra comunidade. Entendi. É porque em muitas... Em muitos lugares. Em Angola e em muitos lugares de países africanos. A gente, logicamente, crê que na existência de um Deus maior. Mas muita gente tem a facilidade de acreditar muito mais na proteção dos ancestrais. Que é pai, avô, mãe. Alguém que você realmente viu que era tangível. Você fala, não. Essa alma aqui, seja onde for, vai me proteger. Então, existe muito essa adoração ao antepassado. Alguém importante que carrega o nome. Eu, por exemplo, eu tenho... Eu sou Albertina. É o nome que era da mãe da minha mãe. Que já é falecida. E quando eu era muito nova, meus tios, irmão da minha mãe, falavam... Eu quero comprar uma casa. Quero me casar. Quero me relacionar. Quero ter um filho. O que você acha? Eu falava... Gente, esse povo tá maluco. Como assim? O que eu acho? Que tipo de decisão eu vou tomar? Tipo, eu sou muito nova. Por que eles... Sabia que era muito querida. Só que pelo fato de eu carregar o nome, existia uma responsabilidade atribuída. E eles tomavam... É. E eles tomavam a decisão daquilo que eu falava. Eu falava... Ué, tio, casa. E ele realmente ia naquele relacionamento. Muito sério. E quando eu falava... Mãe, preciso reunir meus tios. Não importa se tá no Rio de Janeiro, em Brasília. Todo mundo se mobiliza e vem escutar. Então, tem muita coisa relacionada ao passado, ancestral, ao nome. É como se você fosse uma reencarnação. Reencarnação. Uma entidade. E meu tio realmente teve uma filha e ele falou... Você autoriza que eu dê o nome da minha mãe. Que é, né? O seu nome, no caso, ele falou... Eu tive que autorizar. Ah, se eu falasse não, ele ia colocar um outro nome. Caramba, cara. Aí eu falo, eu tô estourada. Vocês não sabem o que ele tá me dando. Desde que nasceu a menina estourada. Vocês estão... Eu disse... Então, estão me dando poder. Que isso, gente? Isso até hoje. Meus tios me chamam de mãe. É mesmo? Meus tios me chamam de mãe. Bem mais velhos que você, ó. Bem mais velhos. Meu tio que me cuidou desde criança. Você imagina, ó, mamãe. É, é. Ele fala, mãe, mãe. Minha tia. Minha tia manda mensagem. Ele fala, mãe, mãe. Minha mãe me chama de mãe. Caramba, cara. Que loucura. Minha mãe me chama de mãe. Que loucura, assim. Diferente, né, cara? Muito diferente. Minha mãe me liga agora e fala, mãe, o cacetiu. Aí eu falo, cacetiu. Andalove. Eita, agora tu não pegou nada. Ah, óbvio que não, pô. Eu falo, mãe, você tá bem? Eu falo, eu tô bem. E você? Eu adorava que quando eu ligava pra minha mãe, eu metia o pau. Queixava tudo que tava rolando aqui, pô, 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 pô. O pai das minhas filhas fazia assim. Tá falando mal de mim, né? Eu tô. Não vai entender nada da minha língua aqui, ó. Era o meu universo. Acabou. É o único treinamento. O que que você vai sair daqui? Pra você ficar só na câmera. Entendi, entendi, entendi. É, realmente um treinamento focado. Passo a passo pra você criar um canal do zero até o avançado. Sem você precisar aparecer. Todas as estratégias pra você monetizar esse canal. De forma rápida. Poder vender com esse canal e já colocar dinheiro no teu bolso. Ainda em 2023. Ainda em 2023. Eu tenho vários canais onde eu não apresento. Vocês já esbarraram com eles várias vezes. E não é eu que tô apresentando. Eu não divulgo eles pra ninguém. E eles botam mais dinheiro no meu bolso que, por exemplo, em Nerd. Nerd Negócio, ok? Então, é exatamente isso que eu ensino nesse treinamento. Que é o que o Barba tá colocando no link aqui embaixo. Vale a pena você conhecer. E ele tá com uma promoção muito top agora, ok? Que você entra nesse treinamento agora e você leva de graça. O Tube Club. Olha isso. O que que é isso, Peter? É um ano direto lá dentro de um grupo. Uma sala onde a gente monitora o teu canal. Onde a gente olha tuas capas, seus títulos. A gente sugere estratégias pra você. Então, cara, é realmente uma escola. Não é uma pouca coisa, não. Não, vale a pena. Depois que a gente fez, nosso canal só cresceu. A gente saiu lá de 40 mil pra 176 mil. Então, eu super recomendo. Primeiro link na descrição. E ainda tem a questão dos sete dias, né? Que até hoje ninguém nunca pediu de volta. Mas se você não gostar, você tem sete dias pra pedir seu dinheiro de volta. Até hoje não aconteceu. Porque vale a pena. E o preço é legal. 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 Obrigado.